Bom pessoal, vamos fazer a nossa polenta agora. A gente vai botar um temperinho completo na água para temperar a nossa polenta. E vamos despejando aos poucos e mexendo. Eu gosto de fazer bastante que depois eu guardo ela na geladeira e frito. Vai colocando e mexendo. Eu acho que aqui vai um pacotinho desses. Um litro e meio de água. Aí mexe até ela ficar consistente. Ó, a nossa polenta já tá naquela... Vou mexer aqui para vocês verem. Já tá nessa fase aqui ó. Aqui você vai mexer até ela ficar consistente. Tô mexendo que eu tô uma mão só mexendo ou eu tô segurando. Ó, vai ficar assim. Você vai mexer, mexer ela até ela endurecer. Bom pessoal, agora a nossa polenta já tá pronta aqui ó. Aí tu vai tirar ela daqui dessa panela e vai botar num refratado. Assim ó. Eu gosto dela assim. Meia durinha. Depois tu pode, para não perder ela depois de pronta, se sobrar, tu pode fazer ela fritinha. Ó. Aí tu vem com ela aqui. Aí vai... Aferta ela toda que assim, deixá-la uniforme. Bom pessoal, agora tu vai deixar ela assim ó. Lisinha. Para ti ter um aproveitamento dela depois. Vai comer com molho agora e depois pode comer fritinha. Olha só que legal. Valeu. Legenda Adriana Zanotto